Olá pessoal, eu sou a Te Castro E vocês assistiram nesse domingo o teaser que saiu sobre a novela Tereza que a Tereza vai entrar em breve no SBT Mas antes dos meus comentários não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie Então gente, nesse domingo saiu um teaser anunciando que a novela Tereza vai voltar às telinhas do SBT E a gente só não sabe qual é o horário Estão falando que é pra janeiro, mas como o grade do SBT vai mudar na parte da manhã que vai de nove a um e meia, né? Depois vão querer botar acho que é de três e meia às quatro e meia Fofocalizando, vai ter um programa vespertino com a Cristina Rocha que ainda não foi dado, quando que vai ser e as nossas novelas mexicanas a gente não sabe ainda que horário direito vai ficar Mas eu acho que por enquanto eles não vão mexer Agora, qual horário vai entrar Tereza? Eu não sei Então, vamos dar uma pincelada em Tereza Vamos relembrar Então vamos ver Tereza, né? É o nome da própria personagem Tereza Que ela é uma mulher ambiciosa inteligente que estuda e que está terminando seu segundo grau Então ela esconde as suas origens Ela não diz que ela é pobre Ela diz que os pais dela são ricos e estão sempre viajando e ela namora o Paulo o que revolta a ira da Aida que gosta do Paulo Mas ela já foi namorada do Mariano Mas ela não quer pessoa pobre Só que aí a sua melhor amiga, a Aurora sabe que ela não é rica Mas tem uma hora que ela é descoberta Então a Tereza vai ser descoberta e vai ser humilhada tanto pelo Paulo principalmente por a Aida que vai dizer que ela é filha de uma lavadeira e de um mecânico e que ela é pobre e que ela mentiu Então só Aurora sabia disso Só a Tereza sai triste e chora com aquela cena que ela pega e fala entre ser e não ser eu sou E aí você vai ver a reviravolta que a Tereza vai dar na sua vida Quando ela estiver pegando o seu histórico quem aparece para falar com ela? O Arthur professor da Turdella Barreira Ele sabe que a Tereza é inteligente Pode estudar em qualquer qualquer faculdade pública Mas ela não quer Ela quer onde o pessoal rico vai estudar Então o Arthur de la Barreira oferece pagar os estudos para a Tereza Só que aí a mala da mãe dela e o pai não aceitam não querem Aí a Tereza fala que vai trabalhar para ele que vai ajudar porque esse Arthur é advogado E a Tereza vai se formar advogada E os pais acabam aceitando Então a Tereza vai trabalhar na casa do Arthur E nisso ela vai encontrar a irmã do Arthur a Luísa e vai ajudar a levantar a autoestima da Luísa as duas você grandes amigas Só que aí o Mariano vai voltar a estudar medicina então ela fica meio empolgada A Aurora se interessa também pelo Mariano e que a Tereza vai dificultar de todas as maneiras Aí você vai ver que a Tereza vai voltar a se envolver de novo com o Mariano Mas quando o Mariano se forma e o Mariano mostra para a Tereza que não tem intenção nenhuma de ser rico de montar seu próprio consultório de vestir o que ela faz? Ela abandona ele Porque a Alexandre está dando em cima do Arthur e o Arthur já está apaixonado por ela Só que ela vai se formar Depois que ela se forma É que ela vai chegar e vai dar chance para o Arthur Então ela vai casar com o Arthur Só que aí depois bate aquela saudadezinha do Mariano Ela tem aquela noite com o Mariano antes do casamento Aí quando ela está casando vai lá o Mariano faz aquele escândalo dizendo que a Tereza é dele Aquela confusão toda que todo mundo já sabe Aí a Tereza diz para o Arthur que é mentira A Tereza vai viver com o Arthur Só que a vida deles não é a mil maravilhas Eles vão ter vários problemas Inclusive vai aparecer a Paloma que é uma ex do Arthur que vai atrapalhar A própria Tereza Com essa história do Mariano ela também vai se atrapalhar porque ela não sabe o que ela quer E tem a ida Tem uma série de coisas que vão atrapalhar até o Arthur perder alguma coisa no dinheiro Ele vai diminuir o dinheiro Agora que o Arthur também é alcoólatra Então ele vai ser meio violento com a Tereza E nisso apareceu o Fernando que vai acabar que essa Luísa é apaixonada por esse Fernando Então a mãe dele vai obrigar praticamente porque ele é mulherengo Então ela quer que ele case Então eu vou obrigar ele a ficar com essa Luísa Só que aí esse Fernando tem mais dinheiro do que o Arthur Só que essa mãe dele ela desconfia da Tereza Então o que ela faz? Ela começa a tirar o dinheiro desse Fernando E esse Fernando vai consolar a Tereza Por quê? Porque a Tereza está brigando muito com o Arthur Então ele vai consolar Ele sempre pega na hora das brigas Só que aí depois a gente fica triste porque além dela insistir lá com o Mariano e o Mariano depois deixar pra lá ela está com o Arthur aí vai aceitar as cantadas e vai se insinuar pra esse Fernando ela vai largar o Arthur e vai ficar com o Fernando e o Fernando vai acabar deixando largar a Luísa que deu muita pena o Arthur vai ficar com a outra garota e você aí vai ver que a Aurora vai tentar ficar com o Mariano e depois a Tereza se arrepende porque ela só pega o dinheiro mas depois ela viu que ela fez de errado ela acaba se arrependendo e ela não quer mais o dinheiro ela fala isso pro Fernando e o Fernando fala pra ela infelizmente nós vamos ter dinheiro e vamos ser solitários e aí passa e a Tereza se vê sozinha porque o pai dela morreu do coração quando soube que ela ia largar o Arthur pra ficar com o Fernando a mãe e a madrinha não falam mais com ela depois que ela disse que ela era um papá que a mãe era a babá dela a madrinha era a babá dela então elas ficaram a madrinha ficou muito chateada e foi todo mundo se afastando da Tereza e a Tereza foi ficando sozinha e a Tereza pede perdão o Arthur pede pra voltar pra ele e pega o dinheiro que ela pegou do Fernando o dinheiro todo que ela ganhou ela doa pra fundação da Paloma pra mostrar pro Arthur que ela gosta dele que ela se apaixonou por ele que ela não tá com ele por causa do dinheiro mas mesmo assim ele fica em dúvida aí você vai pro último momento da novela que é quando a Tereza vai pra casa triste, solitária e abraça o seu urso e nisso passa um homem aí pelo final original da Televisa né é o Arthur indo procurar a Tereza os dois se beijam e os dois terminam no final teve o final alternativo que já foi exibido pelo SBT que é o Fernando que aparece e dá um tiro na Tereza que eu acho que não tem nada a ver porque o Fernando ele praticamente ele não se incomodou e tem o terceiro final né que nunca foi o ar que é a Tereza né trabalhando acho que como secretária no escritório de advogacia porque ela é advogada então ela vai lá atrás do seu chefe abre a blusa e vai lá lá em cima dele esse eu acho o final legal seria bom se o SBT realmente exibisse esse final então é mais ou menos assim a Tereza a Tereza é aquela mulher inteligente astuta que não quer ser pobre e que faz tudo na vida e que ela goza ela tem os bordões dela tá e ela é inteligente ela usa a sua beleza e a sua inteligência pra conseguir o que ela quer e a saída é uma mala e tem outras pessoas também que são uma mala tudo bem que a Tereza apronta muito mas também tem muita gente chata aí nessa novela eu particularmente eu gosto da Tereza o problema de colocar Tereza e que horário vai vir Tereza vai ser as duas horas como algumas pessoas colocaram no Twitter iniciando o novo horário do SBT nas tardes do SBT vai ser que horas que vem da Tereza não tem nenhuma novela ainda pra acabar nem a gata e tô triturando já a bicho de paixão que eu não sei nem pra que que colocaram que já tão cortando a novela quer dizer não tem nenhuma novela pra acabar minha fortuna é que chamar também começou agora então entra onde Tereza nesse horário não sei como é que vai ficar essa grade do SBT ano que vem não sei eu só espero que o SBT respeite os nossos horários de novelas mexicanas porque o que não pode é o SBT toda hora mudar os horários da programação por mais programas que eles coloquem que ele colocar programas novos mas ele tem que respeitar o público que já está acostumado com aquela grade o público está acostumado com aquela audiência dá aquela audiência naquele horário ninguém está tão acostumado a tantas modificações entendeu? agora principalmente dia de semana e o pior nós temos programação local então todos os programas que vão entrar principalmente que me chamou mais atenção foi o da parte da manhã que vai ser de nove a uma e meia no Rio de Janeiro eu não vou poder assistir porque acaba onze e meia começa a programação local só termina dois e quinze como é que eu vou assistir um programa? não vou eu nunca vi uma emissora que cada estado que cada cidade tem uma programação diferente eu nunca vi isso na minha vida quer dizer se a programação não cair no gosto de São Paulo ou de alguns locais que não tem programação local não tem audiência porque o restante do país não tem direito de assistir é isso que eu fico com raiva do SBT não é de colocar programa é porque nem todo mundo vai assistir então não adianta nada aí vão mudar justamente as novelas mexicanas que estão dando o SBT tem que dar tempo as pessoas se acostumarem ao horário que nem falo de rebelde ah, mas rebelde não deu certo porque rebelde as pessoas estavam trabalhando o horário era muito cedo tá bom e Tereza se for no mesmo horário por que que Tereza vai dar certo as pessoas também não estão trabalhando ou as pessoas que veem Tereza é diferente as pessoas que veem Tereza estão em casa não fazem nada gente até dona de casa trabalha quem trabalha home office em casa também trabalha quem cuida de filho todo mundo trabalha nem todo mundo tem tempo pra ficar sentada no sofá dentro da televisão o dia inteiro não e fora que você também não depende da televisão você tem TV a cabo você tem streaming você tem várias coisas você tem internet você tem Facebook você tem Twitter você tem Instagram tem várias coisas e coisa pra você fazer também em casa ninguém ia ficar sentado o dia todo sem fazer nada então tem que ser isso também é muito fácil falar mas será que vão retalhar a Tereza? eu só acho que o SBT tem que ter paciência não é chegar a colocar a Tereza aí uma semana não deu audiência um mês não deu audiência vamos cortar a novela não é assim tem que ter paciência o que vai voltando no SBT nessa filha do Silvio Santos é estratégia e paciência um canal que não tem paciência e que não sabe fazer o seu público fixar um horário certo de programação não vai adiante tem que ter um público fiel que fique ali assistindo a novela naqueles horários você tem que fixar mesmo que demore não importa o tempo que demorar você tem que ficar ali insistindo não é simplesmente não deu certo vamos retalhar tudo cortar tudo acabou dane-se quem está assistindo não é assim o SBT tem que parar e pensar e ver no que vai fazer senão nunca vai dar certo nada então gente é mais ou menos isso aí e quem gostou de Tereza deixa nos comentários se você gostou e outra coisa gente um feliz ano novo para todos vocês muito obrigada para todos vocês aqui do nosso canal que tem prestigiado os nossos vídeos aqui do canal Unicele muito obrigada a vocês todos um beijo muito grande para todos vocês tá um feliz ano novo repleto de alegrias felicidades dinheiro paz saúde amor prosperidade que venha 2024 com muito amor né e prosperidade para todos nós e muito obrigado a todos os nossos inscritos do canal Unicele um beijo a todos tá e um feliz ano novo e deixa seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Unicele ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo beijo e aí e aí e aí e aí e aí